Olha só pessoal, tá acabando, tá acabando o churrasco, olhem só, vejam só, sobrou só um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze costelas inteiras, e o público tá lá ó, enquanto tiver carne o povo, o povo, hein Bec, enquanto tiver carne o povo continua aí, choppa e carne, né? Esses doze pedaços agora dá pro resto, né? Eu acredito que sim, porque o povo já tá alimentado, né? Daqui pra frente é só o choppa, é a minha música, e vai ter dança alemã ou não? Hoje não vai ter dança alemã, mas tem uma música ambiente aí ao vivo, eu queria ver as alemãs dançando, vai ter que ver os alemãs mesmo, vai ter que ver os gaúchos dançando, os gaúchos, hein Bec, aí ó, os alemães, marca registrada de Holândia aqui ó, ó o pastor, pastor, uma mensagem pro povo de Holândia? Ó, a mensagem que eu deixo pro povo de Holândia, que, nossa, a comunidade... Fala aí, garoto! Beleza, tudo bom? Tiagão, esse é o Tiagão, esse aí falou que ajudou, viu, pastor? O braço dele, ó isso, esse cara, esse trabalho é demais. Mas deu um prejuízo no chopp, que você não viu, viu? Sim, nós ficamos muito felizes de receber o povo holandense, as pessoas que sempre prestigiam a nossa... Norte do Paraná inteiro. Norte do Paraná inteiro, Londrina, tem muita gente, e a gente fica muito feliz, que essa promoção sempre é bem... Nós temos três promoções muito, muito gostosas no ano, que é a de maio, a festa da colheita, a Antedank Fest, essa da Costela Fogo de Chão, e o Café Colonial, que é em setembro, desde já a gente já convida... Já filmei as três! É, então, e nós ficamos muito felizes de poder proporcionar essa gastronomia, mas a partir disso também é que a gente quer mostrar o nosso jeito de ser igreja, de ser comunidade cristã. Ô, pastor, eu tenho uma novidade pra você, em primeira mão. Eu conversei com o alemão ali, o chefe da equipe do churrasco. Sim. Ele falou que o ano que vem, se você autorizar, ele vai comprar, acho que, mais boi. Ah, é? E vai dobrar a quantidade. O que você me fala? Eu acho bacana. Aprovado? Eu acho que é porque, infelizmente, muita gente veio e não conseguiu mais cartão, por causa da venda antecipada, então nós estipulamos alguns cartões, por causa do espaço também da alimentação, mas eu acho que ano que vem a gente pode fazer pensar numa programação maior e armar algumas tendas aqui e... Aleluia. Mais espaço pro pessoal se alimentar, né, e tudo mais. Pastor, parabéns. Obrigado. Vocês fazem, com certeza, as melhores festas de Holândia. Deus a Deus abençoe. Obrigado. Continue assim. Nós agradecemos também. Valeu. Olha lá, pastor. Olha lá, pastor. Bonito, né? Sobrou pouco, hein? Sobrou pouco. Tem alguns ainda, alguns convidados. Chegando. Estamos chegando ainda, né? Nós temos que segurar um pouco. Alemão, e qual a linha que vocês usaram? Nós usamos sempre eucalipto. Porque o eucalipto, ele dá fogo e segura brasa. Então, por isso que é bom, né? Porque aí a gente sempre tem... E tá provado. O que precisa provar é... E tá provado. Vocês gostaram mesmo? O ano passado, esse ano, tudo eucalipto. Toda vez, calipto. Olha só, e a caloria chega longe, hein? Chega longe a caloria. Olha só, pessoal. Um espetor que vai pra mesa. Olha só, desmanchando. Olha que beleza. É, é a prova, né? Essa é a prova que assou. É a prova. É a prova. Irmão, tá acabando, hein? Que pena, hein? Só o ano que vem agora, hein, Becker? Só o ano que vem. Só que eu tenho uma reclamação pra fazer, hein? Tem. É, vocês deixaram o Becker Jr. se ferrar sozinho, né? Cadê ele? Aqui, ó. Ó, eu tenho uma reclamação. Deixaram vocês se ferrando sozinho, né? Fala aí. Hoje é minha vez. Fala com o pastor aí. André. Ô, pastor. Não, mais ele. A equipe aí não deu certo, não. Fala. Não, não, não. Tem que fazer um evento aí pra ficar gostoso, pessoal. É dessa forma que a gente também paga o corredor dos pecados. É o pastor? É o pastor? É o próprio? Se o pastor tá falando... Se o pastor tá falando... O pastor falou que ele tem que pagar os pecados. É, ele que sabe, né? Diz que é pra pagar os pecados, o Becker Jr. ali. Tá tomando chupo, senhor? Não, chupo. Então, os alemães tomaram suco. Ah, é? Vamos expulsar ele da colônia. Novato! Novato! Pessoal, se quiser acompanhar a festa no blog do Farina, né, Farina? Tá tudo registrado lá no blog do Farina, essa grande festa aqui. Essa grande festa aqui. Essa grande festa aqui. Tá registrado lá no blog do Farina. Não deixa passar nada, né, Farina? Tá tudo lá. Tudo lá. Isso aí. Alguém falou E você, menino É uma força de vida Eu preciso saber Se a minha voz do seu amor Sei E eu devo resistir A essa sonha De amor A minha voz do seu amor Eu preciso partir Até o Papai Noel, o alemão, veio, né, alemão? Opa! Se limitar de vez em quando, né? Que peça linda, hein? Peça bonita. As melhores festas do Norte do Paraná são as alemães de Holândia Todas que eu fui, gostei Sem puxar o saco, Deus alemãe Abraço Aqui o meu amigo Santo Silva Um dos homens que mais fabricou asfalto nesse Brasil Né, Santo? Sim Fabrica ainda, né? Todo dia, põe Viva, viva Tudo bem, Rodrigo? Já comeu o costelo ou não? Ainda não E o chope também não Ainda não Ainda não E o chope também não E o coração bênção e conquista vencedor SPM exp independente do Stalin imed Т um Nós vamos expulsar esse alemão da colônia Cadê o chope? Vou falar pro pastor Vou falar pro pastor Nós vamos expulsar você da colônia Mas tem chope? Tem chope Só acabou não? Não Pode vir mais alemão? Pode vir mais alemão? Chama o povo pra festa Vamos pra festa, vamos tomar, vamos comer É, fogo no chão, costela É, fogo de chão, costela Tem tudo aí Tem tudo aí Tem maionese, batata, tudo? Tem Guaraná pras crianças Tem guaraná, tem suco Aí, sobremesa, tem sobremesa? Aí eu não sei Oi moça, tem sobremesa? Tem um sorvetinho delicioso da Geloni Pra criançada É só chegar Então não falta nada Não falta nada Como é que tá a carne? Ótima, né? Tá bom, vamos feliz Melhor carne Essa é a próxima Olha só, com tanta carne O cara comendo mandioca Olha aqui, um pernambucano Que veio morar em Holândia, né? Conta aí, como é que foi? É, uma satisfação Ele tá morando aqui na cidade, né? Nunca teve vídeo do país, né? Tô gostando Principalmente nesse momento, né? O costelão, né? Delícia, maravilhosa Estamos aí Assista esse vídeo no blog Blog do Farina Ok Obrigado, Farina Um abraço Um abraço Um abraço Só tem esta e mais quatro aqui A festa A costela está acabando Mas a festa continua, né Becker? Continua Quando tiver música e chope A gente continua Do mesmo jeito Olha, você vai comer costela aí Se você chegasse daqui cinco minutos Você ia ficar sem, viu? Por quê? Porque o povo devorou Tá muito boa a costela Vai lá Vai lá Melhor costela do mundo, viu? Estamos aqui com o meu amigo Valdir E daí, Valdir? O que você achou da festa? Delícia Organização 100% Talheres, prato, garfo 100% A costela ficou uma delícia Delícia Passaram Desmanchava, né? Foi coisa divina Coisa abençoada por Deus Aleluia, é verdade Foi coisa abençoada O ano que vem Se Deus der saúde Estamos aqui de novo, né? Graça de Deus Saúde e vida Teremos tudo aqui de novo Aleluia Valeu mesmo Um abraço Festa lindíssima Tudo bem, tchau, tchau A família do rapaz E aí, Eduardo Um abraço Parabéns pela festa Eu esqueci Não, vai, vai Venham todos Venham todos para a festa Do próximo ano De fogo de chão Aqui em Rolândia A melhor festa do mundo A melhor festa do mundo Ou que seja do norte do Paraná, né? E aquela menina ali Quer falar ou não? Aqui o casal Alberto Rai E a dona... Esqueci Maria Helena Maria Helena Seu Alberto Mais uma festa lindíssima Dos alemães, né? Um exemplo para a Rolândia, né? Sim, claro Tudo perfeito, né? Tudo perfeito Carne maravilhosa Carne maravilhosa Chope gelado Chope gelado Música Música ao vivo E amizade E amizade para todos Parabéns, hein? O ano que vem Se Deus der saúde Vamos estar presentes Vamos repetir a dose E a senhora? Gostou também? Muito bem Só que eu percebi uma coisa Tem uns alemães Que não beberam chope Eu acho que... Eu sou uma delas Então eu acho que... Eu acho que o mundo está acabando Seu Alberto Eu vi um monte de alemão tomando água Eu vi um monte de alemão tomando água aí Tomando água e suco, né? Eu acho que o mundo vai acabar logo Dá tchau aí Se o senhor beber o que, senhor Alberto? Eu tomei um suco e depois tomei um copo de suco Ah, então o mundo ainda acho que vai demorar um pouco para acabar Se o senhor tivesse tomado água, então... Pegou no flagra Olha, fiquei aqui uma meia hora conversando com o senhor Merraum E o teu nome... Vilfrido 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 Eles me contaram histórias novas Do homem mais maluco e mais forte de Holândia, né? Qualquer dia eu vou contar para vocês, hein? Eles aqui conhecem, hein? Conviveu junto, né? Com certeza Estamos encerrando por aqui esse vídeo Com certeza foi uma das melhores festas que eu filmei em toda a minha vida A festa da Costela Fogo de Chão da Igreja Luterana Se Deus me der saúde, o ano que vem eu quero voltar Recomendo a todos vocês De todo o Brasil que venham à Holândia Por ocasião do mês de agosto Na nossa festa alemã Da Costela Fogo de Chão Um abraço, até o próximo episódio E aqui os alemães Só na conferência Exatamente Foi boa festa, né? De novo Ainda não foi, porque está sendo Ótimo Está sendo Mas olha, nunca comi uma Costela melhor, hein? Muito boa Parabéns Desmanchando Muito obrigado, Farina Rega o boné aí para ver quem está aí Ó, esse alemão é famoso aqui, Rolândia Esses dois aqui Esse é Eduardo Esse aqui é o alemão falsificado É suíço Hoje eu estou descansando Aquele lá também é famoso Hoje eu estou descansando aqui Porque normalmente nas festas A minha função é assar os frangos lá, né? E é verdade É verdade O assador de frango Você já está nos meus vídeos já faz tempo Um abraço e parabéns, hein? Até a próxima festa Muito obrigado Um mês que vem temos café colonial, hein?